É o seguinte seus palhaço. Agora que acabou o carnaval e você já contraiu. Inúmeras DSTs. Está na hora de falarmos do que realmente importa. Walk Together Tribute Together Vol. 3. Venha recuperar a dignidade que você perdeu na Sapucaí, curtindo um incrível show de punk rock. Semi-flank choice. Tocando no FX. Será que vão tocar Don't Call Me White? Horace Green. Emocionando os marmanjos com belas canções do Sema Yen. Against the Hero. Pela primeira vez em Santos. Tocando Noils e Fora Name. E Odo voltará a Santos com sua pegada alucinógena. Tocando ferozes covers de Pennywise. E pra fechar esse timaço. Larusso. Amaldiçoando seus ouvidos. Tocando Black Flag. Não dá pra perder. Domingo no estúdio rock. Venha saborear o néctar do HC. Por apenas 10 manguinhos. Lepo 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 Lepo. Na casa do caralho. Ordinária. E aí E aí E aí Obrigado.